Pela primeira vez na história, o município de Cianorte recebeu o projeto Justiça no Bairro Sesc Paraná, um projeto de cunho social organizado pelo Sesc Paraná, com parceria das prefeituras municipais, Unipar e Poder Judiciário. A ideia principal é levar à população de baixa renda oportunidades jurídicas gratuitas, onde os munícipes têm atendimento jurídico para várias questões, inclusive com a presença de uma desembargadora estadual, o que traz muito mais agilidade para os processos. A desembargadora do Estado foi quem criou este importante projeto. O alcance nosso é com a população vulnerável economicamente. É aquela população que está na periferia da cidade, é aquela população que não tem atendimento. É a população que não chega até a Justiça, porque eles não têm condições de vir durante a semana. Isso comprometeria o próprio orçamento doméstico, comprometeria o seu trabalho, então eles deixam para depois. E muitas vezes eles não conseguem também o atendimento da Justiça gratuita. Então o melhor caminho para eles é a Justiça no bairro, onde você consegue reunir uma série de serviços, uma série de instituições para dar à pessoa, para dar à família o direito deles terem uma justiça plena. Durante todo o dia de sábado, um mutirão de cidadania foi feito em Cianorte. Divórcios, paternidade, orientações, emissões de identidade, corte de cabelo gratuito, negociações de dívida ativa. Foram várias ações que beneficiaram muita gente. Um projeto solidário, que segue agora por outras cidades do Estado. Esse ano a gente fecha 18 edições. Daqui, semana que vem, nós estamos indo para Ribeirão do Pinhal, próximo final de semana. Aí a gente vai ter uma semana de folga, depois já vamos a Londrina, Cornélio Procópio e Antonino. A Prefeitura Municipal de Cianorte foi uma das grandes parceiras do projeto Justiça no bairro. Inclusive, criou um mutirão para negociações da dívida ativa do município. Contribuintes que estavam indepto com a cidade tiveram a oportunidade de negociar as suas dívidas. É a última coisa que o prefeito quer, que a prefeitura quer executar alguém. Muito embora a lei nos obrigue, nós estamos obrigados a cumpri-la. Mas nós temos que fazer um grande esforço. Nós temos que fazer um grande esforço, nós temos que fazer as pessoas que é melhor acertar. Uma vez que, com a juiz aqui, foi possível dar isenção dos encargos do cartório, então, e também alguns benefícios que o município deu. Foi mesmo um dia bem proveitoso para todos. Cidadania, um direito de todos, um dever dos nossos governantes. Cidadania, um direito de todos, um direito de todos, um direito de todos, um direito de todos.